Olha, mas é mais um atleta. Não, é a atleta. A gente precisa de duas câmeras. Como é que você faz para manter o foco? Mesmo depois de vencer. O Jerusalém está na pista, tudo pode acontecer a qualquer momento. Os últimos 75 metros agora, muito perto, é o Brasileiro. Jerusa, Geber, de Presidente Prudente, venceu ontem. Ela ganhou a medalha de ouro nos 100 metros da categoria T11, conquistando o título de bicampeã mundial. Ela é muito rápida. Eu vou tentar, pelo menos, sei lá. Tem gente que já nasce com esse dom, sabe? De lidar com gente. Você não consegue. Não. Eu vou tentar os 200 metros agora. Obrigado.